Agora vamos ficar de pé, todo mundo de pé, vamos lá, de pé, de pé, todo mundo de pé, isso lá, ó, primeiro, antes de conversarmos, eu quero que vocês façam assim, ó, me imitando, pra tirar a preguiça, vamos lá, esticando o braço lá no alto, mais alto que você puder, mais alto, a diretora também, as professoras também, pessoal da cozinha, eu tô olhando, braço lá no alto, Agora estica o braço pro lado direito, isso, isso, pro lado esquerdo, agora sem dobrar o joelho, tocando na ponta dos pés, isso, agora o punho, pega, um, dois, três e já, saiu a preguiça, não saiu? Agora nós vamos, ah, saiu sim, não me engana, agora nós vamos cantar, santa música DJ Bateu o pau Agora vocês vão imitar tudo o que a gente fizer, vamos lá? Vamos lá, vamos lá, pra frente Quem souber cantar, canta comigo Cristo dá louvor Com as mãos, os pés A cabeça e a voz Todo corpo dá louvor Com a mão A outra mão Vamos lá As suas, hein Benito, os cunetos Quem sabe cantar, canta comigo Com as mãos, os pés A cabeça e a voz Todo corpo dá louvor Qual a mão A outra mão Qual o pé Cadê o pé, tudo bom? Vamos lá Vamos lá, hein Vamos lá, pra frente Vamos lá, pra frente O corpo a Cristo dá louvor Com as mãos, os pés A cabeça e a voz Todo corpo dá louvor Quando o corpo dá louvor Qual a mão A outra mão Qual o pé A outra mão A cabeça e a cabeça e a cabeça A cabeça e a cabeça Cristo dá louvor Com todo o ser Benito, o corpo a Cristo dá louvor Com as mãos, os pés A cabeça e a voz Todo corpo dá louvor Com as mãos A outra mão A outra mão Com o pé E o outro pé A cabeça Tudo junto agora Agora no final tem que ser com a voz Aí a gente vai dar um trigo bem alto, hein Vamos lá Cantar Com as mãos, os pés A cabeça e a voz Todo corpo dá louvor Com as mãos Com as mãos Com as mãos Com as mãos Com o outro pé A cabeça e a voz Gostei, hein Olha Eu vou lá Eu vou lá